O que será que a minha vida A sorte se escondeu? Qual foi o crime que afinal eu cometei? Eu desconheço quem padeça como eu E tenho a fé que até hoje eu não perdi Se Deus nos fez de sua imagem a semelhança Por que será que para mim nada sobrou? Por que não vejo no meu céu uma esperança? Será que eu sou a exceção que Deus criou? Não sou ninguém para julgar o Criador Longe de mim a intenção de ser juiz Eu só desejo explicar pra minha dor Por que não tenho o direito a ser feliz? O que o destino fez comigo não se faz Há tanto amor com tanta gente por aí Se foi vingança do destino foi demais Se alguém sofreu igual a mim eu nunca vi Não sou ninguém para julgar o Criador Longe de mim a intenção de ser juiz Longe de mim a intenção de ser juiz Eu só desejo explicar pra minha dor Por que não tenho o direito a ser feliz? O que o destino fez comigo não se faz Há tanto amor com tanta gente por aí Se foi vingança do destino foi demais Se alguém sofreu igual a mim eu nunca vi Se foi vingança do destino foi demais Se alguém sofreu igual a mim eu nunca vi